Quais são os clubes de futebol no Brasil que mais devem? Vídeo de hoje do canal do Nicola, um dos mais pedidos por vocês. Enfim, traz todos os detalhes do endividamento dos principais clubes de futebol no país, além das receitas, vou destrinchar cada uma das situações. E aí pessoal, sou Jorge e Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, jornalista esportivo trabalhando no meio desde 2000, com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, entre outras. E a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração, pra não perder nada. Deixa like, se inscreve no canal e ativa todas as notificações, combinado? Agora sim, bora contar todos os detalhes das dívidas dos times de futebol no país. Esse vídeo se baseia num relatório feito pela Ernest Young, uma das empresas mais sérias e respeitadas no Brasil e no exterior. Mas eu acrescento uma série de informações importantes sobre cada um dos times. Pra começar, antes de destrinchar cada uma das equipes, só contar que as dívidas dos clubes das séries A e B caíram. De acordo com esse levantamento feito pela Ernest Young, que conta com a presença de 31 times, as dívidas líquidas eram de R$ 12,1 bilhões no fim de 2022 e caíram pra R$ 10,2 bilhões no fim de 2023. É importante contar que essa queda também tem a ver com um aporte financeiro grande feito a partir de um acordo com a Liga Forte União, que é aquele grupo que rivaliza com a Libra, os clubes que fazem parte desse grupo, já receberam dinheiro, você vai entender em detalhes daqui a pouquinho. Ah, só pra completar, é importante contar que 44% do endividamento desses R$ 10,2 bilhões se referem a apenas cinco clubes de futebol no Brasil. Bora contar sobre o décimo sexto colocado, o último, aquele que menos deve nessa relação feita pela Ernest Young. E a gente começa por alguém que não deve nada. Trata-se do Atlético Paranaense, que tem dívida líquida de zero, ou seja, entre tudo aquilo que ele tem a pagar e as receitas, não há nada. Zerado. Time administrado por Mário Celso Petralha, que tinha R$ 285 milhões de dívida no ano anterior. E essa queda pra nada tem muito a ver com o 2023 espetacular do ponto de vista financeiro. Foi o décimo ano consecutivo em que o Atlético Paranaense fecha no azul com o superávit. Dessa vez, um superávit histórico. R$ 383 milhões, algo que nem o Flamengo conseguiu em toda a sua história. O Atlético faturou R$ 899 milhões em receitas. Foram R$ 424 milhões no ano anterior, só pra você entender o quanto o Atlético cresceu. O acordo com a Liga Forte União é representativo, mas as vendas do Vitor Roque, do Abner e do Kelvin também garantiram bastante dinheiro, pra ser mais preciso, R$ 241 milhões. Só pra complementar sobre o Furacão, o Atlético conseguiu ter mais superávit do que o Flamengo, mesmo recebendo muito menos com direitos de transmissão de TV. E o Furacão pode se dar ao luxo, além de não dever nada de ter como reserva financeira, ou seja, aquele dinheiro guardado, aplicado no banco, cerca de R$ 150 milhões. Bora pra décima quinta colocação, outro clube que praticamente não deve nada. Fortaleza aparece nessa posição honrosa, devendo apenas R$ 6.600.000. Eram R$ 33 milhões no fim de 2022, essas dívidas praticamente zeraram no fim de 2023. Clube que também teve, do ponto de vista financeiro, um 2023 bem legal. Receita de R$ 382 milhões, a maior receita da história do futebol nordestino, quebrando um recorde que pertencia ao próprio Fortaleza. O Lion, que ficou no G10 do Campeonato Brasileiro pelo terceiro ano seguido, e foi finalista da Sul-Americana, acabou perdendo o título por bobagem. Importante contar também que desses R$ 382 milhões de receita, 31% são por conta do acordo com a LFU para a venda dos direitos de transmissão. Houve uma antecipação para os clubes que fazem parte dessa liga. A receita, a capacidade... Bom, uma coisa que eu vou falar bastante ao longo desse vídeo, diz respeito à capacidade de arrecadação do time versus a dívida. A receita versus despesa do Fortaleza é de 0,02. Ou seja, é um clube que não tem problema algum. O Fortaleza está tão à frente dos outros times que já se transformou numa SAF, numa sociedade anônima do futebol, antes mesmo de encontrar um investidor. E essa mudança se deu para que o clube tenha menos pagamentos de impostos assim que aparecer um grande investidor. O Fortaleza está pronto para essa transformação. E aí só para arrematar de vez, o Lion em 2017, quando saiu da Série C, tinha uma receita de R$ 24 milhões. Alguns anos depois, R$ 382 milhões de receita, R$ 6.600.000 de dívida. Bora para o 14º lugar. O terceiro time que menos deve no futebol brasileiro é o Flamengo. R$ 63 milhões de dívida, de acordo com a Ernest Young. De acordo com o Flamengo, no fim do ano passado, a dívida era ainda menor de R$ 48 milhões. Essa diferença se dá porque a Ernest Young apresenta receitas, ou melhor, dívidas líquidas. De qualquer forma, o Flamengo é um clube que deve terminar a temporada de 2024 sem dever nada para ninguém. Capacidade de arrecadação espetacular. Em 2023, o Fla embolsou R$ 1.370.000.000, a maior arrecadação da história do futebol no Brasil e na América do Sul. São poucos os clubes no mundo que infatoram tanto quanto o rubro-negro. Terceiro ano seguido em que o Flamengo é capaz de ter receitas superiores a R$ 1 bilhão. Queria destacar também que as dívidas do Flamengo caíram em mais de R$ 700 milhões ao longo de uma década. Em 2013, as dívidas do Flamengo eram de R$ 750 milhões. Tudo começa com Eduardo Bandeira de Mello e seus colegas de diretoria. O Flamengo ficou um tempo sem ganhar títulos, mas pagando as suas dívidas. E alavancando receitas, a consequência é essa dívida de R$ 63 milhões para um clube que arrecada R$ 1 bilhão e R$ 300 milhões. Isso significa absolutamente nada. Só para completar superávit na temporada passada de R$ 320 milhões, o Fla ainda pensa em se transformar em uma SAF para que 25% de suas ações sejam vendidas por uma grande empresa, nacional ou internacional. Essa empresa coloca mais ou menos R$ 2 bilhões para ter no futuro as receitas advindas do Flamengo em troca o Rubro Negro utiliza esses R$ 2 bilhões para a construção de um estádio. Imagina o Flamengo tendo um estádio próprio quanto ele consegue arrecadar a partir daí. Bora falar agora sobre o Red Bull Bragantino, décimo terceiro clube que mais deve no futebol brasileiro R$ 408 milhões de reais de dívidas líquidas, segundo a Ernest Young. Se você conversar com o pessoal da Red Bull, eles vão apresentar números completamente diferentes, afirmando que o Red Bull é praticamente um clube saudável. Importante lembrar que, de acordo com a Ernest Young, houve um acréscimo, um aumento nas dívidas do Red Bull. Receita na temporada passada de R$ 488 milhões, a maior de sua história. Só para acrescentar sobre o Red Bull, relação dívida versus receita de 0,84, o clube que investe muito e pesado na contratação de jogadores jovens com o objetivo de revendê-los num futuro não tão distante. Só para citar um caso específico de muito sucesso. Arthur, que foi contratado do Palmeiras por R$ 6 milhões de euros e vendido muito mais caro. O do Claudinho foi ainda mais emblemático. O Red Bull Bragantino gastou mais ou menos R$ 2,5 milhões de reais para comprar do Corinthians e da Ponte Preta. E a venda representou um lucro gigante. Bora falar agora do Bahia, 12º nesse ranking ou o 4º time que menos deve no futebol brasileiro entre os analisados pela Ernest Young. É importante constatar que os R$ 422 milhões citados pela consultoria não equivalem aos números apresentados pelo Bahia. O Bahia afirma que na temporada passada quitou um acordo trabalhista e reduziu sua dívida total em 86%. Em março de 2023 a dívida era de R$ 301 milhões. No fim do ano passado a dívida era de apenas R$ 43 milhões com o pagamento de R$ 258 milhões. Essa diferença entre os R$ 422 milhões apresentados pela Ernest Young e esses R$ 43 milhões que o Bahia alega dever dizem respeito àquela questão que eu contei, né? A Ernest Young se baseia em dívidas líquidas, ou seja, quanto o time tem a pagar e quanto ele tem a receber. De qualquer forma, dá para dizer que o Bahia é um clube prestes a se tornar saneado, um clube saudável. Isso porque o Grupo City prometeu um aporte de R$ 1 bilhão nos 15 primeiros anos de parceria. E o Bahia já tem liderado ou ficado entre os três primeiros no ranking de clubes que mais investem em contratações, pagamentos de dívidas a gente já viu que estão sendo feitos, a infraestrutura também, clube que caminha para se tornar cada vez maior. Receita na temporada passada de R$ 240 milhões. Ficou abaixo, por exemplo, do Fortaleza. Isso tem muito a ver com o momento e também com a presença do Bahia na Libra e não na Liga Forte União. Bora falar agora sobre o Internacional, que aparece na 11ª colocação no ranking entre os clubes que mais devem no país. 519 milhões de dívidas. Eram R$ 660 milhões no ano anterior, redução de R$ 141 milhões. E se o Inter ficou longe dos títulos em 2023, ele conseguiu equacionar suas contas. Teve, por exemplo, o maior superávit de sua história, R$ 170 milhões, terceiro superávit consecutivo. Esse, muito maior do que os outros, com direito a uma receita de R$ 635 milhões, também foi impulsionado pelo acordo com a Liga Forte União, que garantiu mais ou menos R$ 200 milhões. Dívida do Inter hoje é de R$ 519 milhões. A relação dívida versus receita é de R$ 0,82. Qualquer relação de dívida versus receita que é inferior a 1 é interessante. E é isso só para vocês entenderem. Isso quer dizer que o Internacional precisaria de menos de um ano da sua receita para quitar todas as suas pendências, levando em consideração que ele fatura R$ 635 milhões por ano e ele tem uma dívida de R$ 519 milhões. Bora para o décimo lugar, que pertence ao Grêmio. R$ 526 milhões, dívida bem pequena na comparação com o Internacional. Eles estão separados por apenas R$ 7 milhões. O Grêmio devia nos R$ 7 milhões a mais do que o Colorado. O Grêmio que tinha uma dívida de R$ 518 milhões no ano anterior, um acréscimo de R$ 8 milhões. Isso porque o Tricolor registrou um déficit, um prejuízo de R$ 45 milhões no período de 2023. Receitas de R$ 480 milhões, dívida de R$ 526 milhões. A relação dívida versus receita de 1,1. Palmeiras aparece na nona colocação. É o clube paulista com a menor dívida do futebol brasileiro, obviamente entre os grandes. São R$ 537 milhões de dívidas. Eram R$ 451 milhões no ano anterior, aumento de R$ 86 milhões. Mas calma, você torcedor palmeirense não tem motivos para se desesperar. As coisas têm funcionado bem. Palmeiras, por exemplo, em 2023 arrecadou R$ 927 milhões, 7% de aumento na comparação com o ano anterior. 2023 foi um ano do Bipaulista, título do Campeonato Brasileiro, além da Supercopa. A relação dívida versus receita é de 0,58, número bem interessante. É disparada a melhor relação entre os clubes paulistas. Importante contar que todos esses números que eu citei em relação às dívidas não contemplam a dívida com o Allianz Parque. Até porque esse estádio está sendo pago, o financiamento dele, pela W Torre faz parte do acordo entre Palmeiras e a construtora. Só para completar, uma dívida que assustava os torcedores do Palmeiras era com a Crefisa, que chegou a ser próxima de R$ 200 milhões alguns anos atrás. Isso porque o Palmeiras fez contratações se utilizando de dinheiro emprestado pela Leila. Essa dívida com a Crefisa caiu para R$ 25 milhões na virada do ano. Hoje ela já bate na casa dos R$ 15 milhões com outros aportes feitos em 2024. E a tendência é que Leila Pereira tenha as dívidas zeradas. Aquela curiosidade da Leila Pereira, presidente, pagando as dívidas para a Leila Pereira, que é dona da Crefisa e da FAM. Ah, só para arrematar, em relação ao Palmeiras, existe uma preocupação um pouco maior em relação a um aumento com dívidas bancárias, empréstimos, mas o Palmeiras já tratou de resolver parte desses empréstimos no ano de 2024. Quero falar agora sobre o Fluminense, temporada de 2023 com título de Libertadores e veto a várias propostas grandes por atletas importantes como, por exemplo, o André. Ainda assim, o Fluminense conseguiu baixar suas dívidas. No final da temporada de 2023 e início de 2024, a dívida do Fluminense era de R$ 597 milhões contra R$ 677 milhões do ano anterior, uma queda de R$ 80 milhões. O Fluminense foi capaz de aumentar em 100% suas receitas em 2023, R$ 694 milhões de arrecadação. O Fluminense nunca havia passado perto disso. E, obviamente, que todo esse resultado espetacular tem a ver com o título da Libertadores da América, premiações altíssimas, aumento de bilheteria, programa sócio-torcedor, entre outras. Só para completar a relação dívida versus receita, do Fluminense é de 0,86, também abaixo de uma vez, algo super interessante. Se o Fluminense tem motivos para comemorar, o Santos, que aparece como o sétimo time que mais deve no futebol brasileiro, não tem. R$ 606 milhões de dívidas, um aumento de R$ 67 milhões na comparação com o ano anterior. Para lembrança de que foi o último ano de Andrés Hueda como presidente, o Hueda afirmava para todo mundo que o seu grande compromisso era quitar pendências do Santos. Além de não fazer as quitações, como a gente constatou aqui com esse aumento de R$ 67 milhões, o Santos ainda foi rebaixado pela primeira vez em sua história para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Receitas do Peixe, no ano passado, de R$ 424 milhões. A relação dívida versus receita é de 1,43. Preocupante. Para piorar, com a queda para a segunda divisão, a capacidade de arrecadação do Santos cai de forma vertiginosa e o Andrés Hueda ainda deixou vários pepinos. Dívidas na FIFA que serão pagas por Marcelo Teixeira e companhia. Bora falar sobre o sexto clube que mais deve no futebol brasileiro. Esse clube é o São Paulo. R$ 667 milhões de dívida. R$ 586 milhões era a dívida de 2022, um acréscimo de R$ 81 milhões. É bem verdade que o São Paulo registrou a maior arrecadação de sua história em 2023. Foram R$ 681 milhões de arrecadação ao longo do ano. Essa receita bacana tem a ver com o título da Copa do Brasil, título inédito, além das ótimas bilheterias registradas em jogos no Morumbis. Mas, de qualquer forma, o São Paulo teve um prejuízo de R$ 62 milhões e R$ 200 mil. Mesmo arrecadando R$ 681 milhões, ele gastou R$ 62 milhões a mais do que faturou. Importante, o presidente Júlio Cazares justificou esse déficit, lembrando que não vendeu atletas. Ele deixou para vender, por exemplo, o Beraldo na virada do ano, Rodrigo Nestor e Pablo Maia também tiveram propostas e acabaram ficando. O objetivo do São Paulo era voltar a ser campeão. A relação do São Paulo entre dívida e receita é de 0,98. Está naquele estágio que ainda é aceitável. Isso porque o São Paulo fatura R$ 681 milhões e tem uma dívida de R$ 667 milhões, o que chama a atenção que a dívida tem aumentado ano após ano. Bora falar sobre o quinto clube que mais deve no Brasil. Acho que o torcedor do Cruzeiro tem motivos para festejar esse quinto lugar. Isso porque em outros anos o Cruzeiro figurava no top 3. Chegou a ser a primeira colocação. A dívida atual do Cruzeiro gira na casa dos R$ 719 milhões. Na comparação com o ano anterior, R$ 1,5 bilhão, uma queda de R$ 331 milhões. E essa dívida tem despencado ou despencou durante a era Ronaldo, que não conseguiu garantir muito sucesso dentro de campo, exceto pela volta do time da Série B para a Série A logo na sua primeira temporada. Mas do ponto de vista financeiro, a administração do Ronaldo foi super importante. Ele assume o Cruzeiro com uma dívida de R$ 1,3 bilhão. Essa dívida caiu para R$ 719 milhões, mesmo com poucos aportes financeiros. As receitas, ou melhor, aquelas pendências na FIFA, que eram coisas que chegaram a causar punição. O Cruzeiro, durante a Série B, chegou a perder 6 pontos por conta de uma dívida. Também fazem parte do passado. É óbvio que de vez em quando aparece um pepino ou outro, mas algo superadministrável a ponto de o Pedrinho BH ter assumido recentemente o controle da SAF e do Cruzeiro. Receita bruta da temporada passada de R$ 243 milhões, um aumento de 62% na comparação com o ano anterior. Bora falar agora sobre o Vasco. O quarto clube que mais deve no futebol brasileiro são R$ 749 milhões de dívida, crescimento de R$ 85 milhões em relação ao ano anterior. A verdade é que a 777 não conseguiu garantir um desempenho esportivo bom para o time na temporada passada e também não equacionou as contas do clube. O Vasco registrou um prejuízo de R$ 123 milhões em 2023. Isso está muito associado a gastos operacionais muito altos. Importante contar que a 777 afirma ter pago R$ 120 milhões em dívidas no ano passado. Só que vários desses R$ 120 milhões foram com juros da dívida. Então a redução da dívida não se contempla. Não é que você pagou R$ 120 milhões e essa dívida caiu em R$ 120 milhões. Pelo contrário, houve um acréscimo de R$ 85 milhões. A relação de receitas versus dívidas no Vasco é preocupante. R$ 2,06. Isso significa que o Vasco precisaria de mais de dois anos de arrecadação para pagar todas as suas pendências, receitas na temporada passada do Cruz Maltino de R$ 364 milhões, embora com aumento de 70% na comparação com o de 2022. De qualquer forma, por mais que os números apresentem problemas, dá para dizer que comprar o Vasco hoje é algo melhor do que comprar quando a 777 o fez. Por falar em 777, a empresa que está dissolvendo pelo mundo, no seu recentemente, de forma extraoficial, a venda dos seus clubes, e ela busca compradores para esses times. A 777 havia prometido injetar R$ 700 milhões no Vasco. Ainda restam dois aportes, um de R$ 270 milhões em setembro desse ano, outro de R$ 120 milhões no ano que vem. E já existem interessados na compra do Cruz Maltino. Quero falar agora sobre o terceiro clube que mais deve no futebol brasileiro. Ele é o Atlético Mineiro. Mas o torcedor do Galo também tem motivos para sorrir. É que a dívida do ano passado, de 2022 para 2023, era de R$ 1 bilhão e meio de reais. R$ 1 bilhão e 500 milhões. A dívida na virada de 23 para 24 era de apenas R$ 824 milhões, uma redução de R$ 747 milhões. Ninguém conseguiu uma redução em valores tão grande no futebol brasileiro. E essa redução tem muito a ver com a transformação do Atlético em SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Logo de cara, houve um aporte de R$ 916 milhões, R$ 316 milhões em conversão de dívidas dos investidores. O Atlético devia para alguns dos investidores e essas dívidas foram esquecidas em troca de percentuais da SAF. Outros R$ 505 milhões foram aportados em caixa. Mais R$ 95 milhões foram integralizados através do fundo de investimento do Galo. Importante contar que a dívida do Atlético só subia desde 2020. Ela era de R$ 1,2 bi em 2020, passou a R$ 1,3 bi em 2021 e chegou a R$ 1,5 bi em 2022, com essa queda impressionante para R$ 824 milhões. Receita total do Atlético na temporada passada de R$ 569 milhões. Hora de falar sobre o segundo time que mais deve no futebol brasileiro. Esse é o Botafogo. R$ 1,3 bilhão. Crescimento razoável na comparação com o ano anterior. Muitos problemas na administração de John Textor do ponto de vista financeiro. Embora esportivamente o Botafogo tenha se comportado bem, liderou o Campeonato Brasileiro durante a maior parte da competição e deu ao torcedor a esperança de um título super importante que acabou escapando nas rodadas finais. Bora explicar a parte financeira. Botafogo registrou em 2023 um prejuízo de R$ 101 milhões. Para piorar, John Textor pegou R$ 330 milhões na XP em nome do Botafogo e essa grana não foi revertida para o Botafogo e sim para fluxo de caixa da empresa dele que administra outros clubes. Boa parte dessa grana foi para o Mulembique. Para completar, o Botafogo também pegou outros empréstimos que somados aos R$ 330 milhões da XP totalizam R$ 370 milhões apenas no ano passado. O Botafogo é inclusive o clube com maior dívida com empréstimos, R$ 429 milhões. Ao longo da temporada passada, John Textor também não cumpriu alguns dos acordos para pagamento de credores, embora nos últimos dias, já em 2024, ele tenha feito um aporte de R$ 130 milhões para pagar dívidas com pessoas físicas, jurídicas e empresas que haviam aderido à recuperação extrajudicial do Botafogo. Para completar, relação de endividamento líquido versus receita no Botafogo, R$ 1,81 por R$ 1,81. Ou seja, o Botafogo precisaria de quase dois anos somente com receitas para quitar suas dívidas. Receita da temporada passada de R$ 569 milhões para dívidas de R$ 1,30 bilhão. Quero falar sobre o clube que mais deve no futebol brasileiro, o Corinthians. Mas, ao contrário do que gente da própria situação alardeou, o Corinthians não deve R$ 2 bilhões. A dívida atual é de R$ 1,5 bilhão. Estou incluindo nessa conta o estádio. Senão, o Corinthians teria uma dívida de R$ 886 milhões que o colocariam como o segundo clube que mais deve, só atrás do Botafogo. Houve uma pequena queda na dívida do clube, excetuando o estádio. O Corinthians devia, no final de 2022, R$ 910 milhões. Essa dívida caiu para R$ 886 milhões em 2023. Muito pouco para tudo o que o Duílio Monteiro Alves afirmou. O Duílio justificava que se tornou o primeiro presidente da história do Corinthians desde a década de 80, sem ganhar nenhum título, porque ele havia ajudado e reduzido de forma considerável as dívidas. Não é o caso. Pelo contrário, a gente foi descobrindo, ao longo dos primeiros meses de 2024, o quão péssima foi a administração do Duílio, deixando uma série de pendências. Entre elas, direitos de imagem de alguns atletas que tinham até 11 meses para receber. Mas, voltando à questão financeira do clube. A dívida com o estádio, ela gira na casa de quase R$ 700 milhões. E o que mais causa preocupação no Timão são as dívidas tributárias. R$ 602 milhões, ninguém deve tanto. Embora, no Corinthians, a avaliação de que essas dívidas tributárias estejam praticamente resolvidas. Elas não foram pagas, mas elas estão acertadas com Profute, Refis, entre outras. Cerca de R$ 300 milhões do restante da dívida são com jogadores, empresários, fornecedores, ex-funcionários, clubes, entre outras coisas. Importante contar, informação que você soube primeiro aqui no canal do Nicola. A Ernest Young chegou a afirmar que o caso do Corinthians era de recuperação judicial. Que é a medida mais drástica para uma empresa. Aquela situação para uma empresa que está quase falindo, você opera na recuperação judicial. Algo que não vai acontecer no Timão. Corinthians, que demonstra enorme capacidade de faturar. Na temporada passada, R$ 937 milhões. E é isso que dá alento ao torcedor. Se a dívida é alta, de R$ 886 milhões sem o estádio, capacidade de faturamento, a segunda maior do país na temporada passada, serve de alento. Até por isso, a relação ao endividamento líquido versus receita é de 0,95. O Corinthians está prometendo para os próximos dias uma solução em relação à quitação do seu estádio. Se isso de fato sair do papel, o Corinthians se torna um clube menos problemático e com maior capacidade de, num futuro não tão distante, se tornar saudável como alguns outros do país. Você curtiu o vídeo? Use o espaço para comentário para dizer o que você pensa. Não esquece de deixar o like, de se inscrever e compartilhar. Nos vemos. Abraço. Tchau.